Olá, meus amigos! Voltamos para mais uma leitura do livro Alquimia dos Sonhos, escrito por Ted Andrews. E hoje a gente vai continuando na nossa leitura sobre a busca de toda uma vida. E nós estamos na etapa dos 28 anos de idade. Então, para você que já teve 28 anos ou que tem 28 anos, dá uma olhada só nisso. Por volta dos 28 anos de idade, uma importante mudança enérgica ocorre. Nesta idade, há uma pressão por parte do espírito para expressar seu objetivo. Na idade anterior, aos 21, a individualidade era expressa pelo corte de várias ligações com o passado. Assim como através do cultivo de novos amigos e interesses. Este período é marcado pelo desejo crescente de nos expressarmos mais notavelmente. Para muitos, isto pode significar uma mudança de profissão. Não é que a antiga não atendesse seu propósito, pois ela, de fato, demonstrou que você podia sobreviver como indivíduo. Há agora, porém, um desejo crescente de ganhar a vida naquilo que você sente um prazer mais completo. Para muitos, esta fase cria um desejo e um esforço direcionados às tarefas que propiciam maiores préstimos. Muitos homens e mulheres começam a voltar para a escola a fim de explorar perspectivas de serviços curativos. Há um desejo de ser simultaneamente produtivo e criativo. Alguns mitos e lendas podem estimular sonhos que revelem suas próprias e únicas questões em relação a este ponto. Então, como exemplos temos, a lenda chinesa de Tseng e o Homem Santo, a lenda inglesa de Os Três Patetas, a lenda italiana, Pule para Dentro do Meu Saco, As Aventuras de Robin Hood, A lenda sumeriana de Ishtar e Tamuz, a lenda islandesa de O Pai dos Dezoito Duendes e o Sapateiro e os Duendes. Bom, gente, ficamos por aqui. Mal posso esperar para a próxima. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Bons sonhos. Tchau, tchau.